É meus amigos, tamo na estrada e o negócio é o seguinte cara, deu tudo certo, né graças a Deus, conseguimos o carro e assim, deu tudo certo, tamo voltando pra Londrina, porém eu não vou revelar que carro que estamos indo embora. Infelizmente ou felizmente vai ter que assistir o próximo vídeo pra você entender, mas assim eu garanto que vai ser, acho, ninguém, ninguém, ninguém na face da terra vai saber ou vai imaginar o que aconteceu. Mas enfim rapaziada, o nosso Nivus foi vendido, graças a Deus agora tá lá com o Paulo em Francisco Beltrão, inclusive ele tá vendendo, ele trabalha com venda, compra de veículos, então você que tem interesse no Nivus, chama o Paulo lá, queria agradecer ao Rafael também, tá rapaziada, que fez parte de toda a negociação. Não vou dar muito spoiler, quem quiser vai ter que assistir o próximo vídeo porque a nossa viagem não acabou, mas vai continuar só o próximo vídeo e eu vou revelar pra vocês qual carro que estamos indo embora. Assim, aconteceu uma coisa que desde o início eu infelizmente menti só um pouquinho assim pra vocês, só um pouquinho, aquela trollagem saudável, então eu garanto que vocês vão amar o próximo vídeo, assim que eu espero e amanhã sai no mesmo horário, eu não sei, 8, 9 horas da noite. Então vocês não podem perder esse vídeo, por favor, coloca pra despertar, coloca tudo, chama todo mundo porque esse vídeo vai ser um dos mais importantes do meu canal e graças a Deus é a volta do canal. E é isso rapaziada, finalizando aí esse vídeo com esse lindo pôr do sol, muito obrigado meu Deus. E é isso, se você gostou, deixa o like pra gente aí, se inscreve no canal, se você não segue o Perobinha, já segue ele também aí, ó. Tamo aí, deixa eu falar um negócio pra você, hein, parece que eu tô com vontade de fazer um cocô. Salve rapazes e suave, aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje finalmente eu posso revelar pra vocês o motivo da gente viajar pra Francisco Beltrão, é isso mesmo. Pra quem não assistiu o último vídeo aí, ó, vai rolar um trechinho pra vocês, eu fui fazer, fui realizar a venda do meu Nivus em Francisco Beltrão. O que ninguém sabia é que tinha um motivo maior pra gente ir pra Francisco Beltrão, exatamente, eu fui buscar o meu carro novo, eu trollei todo mundo, moleque, eu trollei todo mundo. E ó, pra ficar legal, já deixa o dedo no like aí, porque esse vídeo é um dos mais importantes do canal, nessas horas já deve ter saído inclusive o vídeo do carro, mas hoje eu vou revelar pra vocês o real motivo que a gente foi fazer em Francisco Beltrão. Uma troca bem justa, na minha opinião. Podemos revelar? Ai, mostra? Podemos. 3, 2, 1, vai Duff, capricha no videoclipo. 3, 2, 1, vai Duff, capricha no videoclipo. Desde o início da venda do Nivus, eu já venho negociando com o proprietário desse carro, o ex-proprietário, que agora sou eu, tá no meu nome. E assim, pra falar bem a verdade pra vocês, a ficha ainda não caiu, tá ligado? Pra quem me acompanha aqui no YouTube, juntamente lá no Instagram, se você ainda não me segue, arroba o Matheus Quasner, segue lá. A gente já tá anunciando o Nivus tem um tempo, e desde o começo que eu anunciei o Nivus, eu já estava em negociação com o Rafael, que é o ex-dono. Ele não quis aparecer, então por isso que eu não mostrei pra vocês antes, mas já tinha o real motivo da gente ir pra Francisco Beltrão. Sei que muitos de vocês devem ter se perguntado, Matheus, por que você tá vendendo o Nivus? E você tá indo entregar ainda na cidade, cara, sendo que o cara devia buscar, ou você mandar de guincho, era muito mais fácil. Porque na verdade você tava comprando o carrozinho. Exatamente. Bom, que a BMW é mais cara que o Nivus, isso é fato, rapaziada. Então o Nivus, ele entrou à base de troca na BMW, né, como se fosse uma entrada. Tinha muitas coisas pra realizar, pra poder dar certo e chegar nesse ponto. E graças ao bom Deus, tudo deu certo. Aconteceu muitas coisas nesse meio tempo que impossibilitaram de acontecer naquele momento as coisas darem certo. Mas eu logo percebi que não era o meu tempo, e sim no tempo de Deus. Então se você às vezes fica frustrado, se você às vezes fica triste, com alguma fase que tá acontecendo na sua vida, às vezes você quer realizar um sonho, cara, não desiste. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente tem que correr atrás, sim, a gente tem que batalhar pra conquistar os nossos sonhos. Foi o meu primeiro carro, uma Saveiro Cross. E essa Saveiro fez muita história. Logo após, a gente conseguiu adquirir a Mercedes. Logo após, a gente conseguiu adquirir a Saveiro Surf. Logo após, a gente conseguiu conquistar a Saveiro Cross. E logo após, a gente conseguiu realizar o nosso sonho de tirar o nosso primeiro carro zero, que era o Nivus. E logo após, a gente conseguiu comprar a nossa Saveiro Surf branca. E agora chegou a hora dela. Rapaziada, eu sei que já deve ter saído o vídeo pra vocês, mas é só pra vocês entenderem tudo o que tá acontecendo. Não foi postado nada ainda, eu tô gravando agora, saindo de Francisco Beltrão. A gente tá há quanto tempo, Perobinho? Umas duas horas de Maringá. Maringá, Londrina, é mais uma hora e pouquinho. O Peroba era o único amigo meu que sabia. E a minha família. Porém, ninguém viu o carro ainda. Assim, só o Peroba. Só eu que tô aqui, né? Só o Peroba. E mais uma vez, quero agradecer esse cara incrível. Que topou a missão, veio comigo, velho. Porque senão eu tava sozinho. Então, muito obrigado, meu parceiro. Você foi o primeiro a andar nela. E vai ser o primeiro a dirigir. Macho. Você que vai pilotar, hein? E rapaziada, eu não consigo explicar a sensação que eu tô sentindo. Na verdade, a ficha não caiu ainda, tá ligado? É isso que eu posso dizer pra vocês. Não caiu minha ficha, velho. A gente tá virado. Agora são 5h45 da tarde. Começou, saiu de Londrina duas horas da manhã. Chegou por volta das nove da manhã. Então, tive que resolver toda a parte da burocracia. Já tinha feito o laudo da terceira visão, como vocês tinham visto também. Do Nivus, pra deixar tudo certo pro novo dono, que foi o Rafael. Junto com o Paulo, né? Porque o Paulo que negocia os carros, o Rafael. Inclusive, o Nivus tá à venda, tá? Então, quem tiver interesse aí, ó. Chama o Paulo lá. O Rafael, que é o ex-proprietário do veículo. Eu não tenho nem palavras pra agradecer. Novamente, Rafa. Muito obrigado. Ele viu que era realmente um sonho meu. E esse carro aqui, ele é muito mais que... Que, sei lá, um objetivo. É realmente um sonho, tá ligado? E quem sabe um dia eu possa revelar pra vocês o verdadeiro motivo da BMW, tá ligado? Mas sim, agora sim, temos a substituta da Mercedes CLA 250 Sport. Finalmente, eu apresento pra vocês BMW 320 M Sport 2021. Azul Portimão, moleque! Todo mundo sabe que eu amo azul, né, mano? A Saveiro Cross, eu pintei inteira de azul. Eu só tenho a agradecer a Deus. Agradecer a cada um que me acompanha. Cada um que me acompanha faz muito tempo. Cada um que me acompanha faz pouco tempo. Sejam todos bem-vindos aqui, tá, rapaziada? E é isso, rapaziada. Eu não tenho nem palavras. A ficha não caiu ainda, tá ligado? Eu tô dirigindo. Já tem um tempo. A gente tá chegando em Cascavel. Pra ir pra Maringá. Porque o meu amigo Perobinha vai ficar lá em Maringá. Com o tio dele, né? Segunda-feira eu já tô de volta. E então eu já vou passar lá, deixar o Perobaine. E é isso. Tamo na estrada. Então, posso falar pra vocês que... É a primeira viagem da BMW. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo. A gente tá indo com calma. A gente tá indo sem pressa. E agora vamos levar o bebezão pra Londrina. E é isso. Já deixa o like aí. Porque hoje é a primeira viagem da BMW M Sport 320. Macho. Fup.